Fala aí galera, bom a todos, pensei que estou vendo mais um vídeo para vocês, Peach People, né, eu dei uma ajustada, gente, em relação ao último episódio, eu não souco, nem percebi que estava tão baixo, né, já tinha gravado 4 episódios, acabou passando batido, tá. É longe, tem como passar por aqui, tem, tem bastante caminho, né, mas aí é muita competência, Prontinho gente, estamos aí ó, é, eu troquei o personagem, para ver se isso muda em alguma coisa, Já como não sei para onde eu vou, Só estamos indo, Tinha um bicho que eu vi que eu estava interessado, em fazer a batalha, Devolvo um pequeno Leopardo perdido, sim, aposto que é do Dave, Hã, Dave? Dave, o mestre Leopardo, sério, ele é uma lenda, nunca ouvi falar dele, acreditar, temos que comprar uma, E eu sei lá quem quer dele, Ah, tem uma lista, tem uma seta azul, E vocês que têm uma lista, E eu sou assim ó, sem querer, Não dá uma lista, Só que eu não faço ideia, de ir por onde ir, Só que eu não faço ideia, de ir por onde ir... Ali ó, eu acho que pode estar mais fácil. Aí, Dave ser o mestre leopardo? Por que que todos continuam me chamando assim? Essa é a ilha do Dave, o mestre leopardo, não. Eu só moro aqui. Ah, o que eu faço com esse leopardo? Pega esse de que ele vai embora. Eu não imaginava que ele fosse assim. Agora a outra gente, que eu estou aqui, eu não consigo chegar até ela. Estou procurando, isso já tem um tempo, eu não consigo entender onde está essa entrada. Bem gente, eu procurei bastante o bicho, não achei. Porém, eu acabei achando finalmente o lugar onde eu preciso ir. Só que aí, eu estou vendo fazer sem batalha né gente, de preferência. Só vou né. Desse jeito? É, configurações. Como é que eu faço isso daqui? Usar nitro. Configurações. Eu vou controle. Cancelar a ordem. Então, isso aqui eu tento em dígrafo, mas eu não faço associações do teclado. Demolver carroção, usar nitro. É o 1? Tá. Você tem certeza que isso é uma opção? Quer dizer, configurações. Do controle. Executar a ordens, né? Beleza. Consumir controle de mapa do mundo. Usar a função e a pozinha. Usar a função e é. Beleza. Crack. Clack. Clack. Clifford. Clack. Carack. Clack. 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 É, não tem jeito Eu vou sair Mas quando eu fujo da batalha sai tudo Tem que ser rápido Se eu não conseguir Perfeito Empate Na Putz Agora tem Aí São itens de missões Certo, eu certo, nós conseguimos E agora Aqueles caras estão atirando em nós Tem certeza que o seu amigo mora por aqui Ah sim, com certeza ele mora bem perto Só precisamos chamar a atenção dele Então disparem os canhões Disparar o canhão Ah sim, a capitã, precisamos eliminá-la o quanto antes Com essa equipe de facote, prepare-se para a folha de choque Prepare-se para o lugar do palco do audite Beleza, então Então, você vem para cá E você pode vir para cá Nossa senhora, semi morto Ele compensa em vida Ele compensa em vida, né? Boa! E aí O que é que eu vou ser aqui? O que é que eu vou ser aqui? A quantidade de mais Aqui eu posso permanecer Não, você pode ficar aqui E essa aqui Double kill Beleza Agora vai ser dois O que rolou? Pode atirar as suas desgançadas Você vai vir quase indestrutível Ah não, eu ligo em paralela, pessoal Acho que vocês estão indo super bem Continuem Mas você gostou, né? Bem, aqui eu mostro a tigela Aqui eu também Vou passar para cá Porque eu não faço espaço Você Saga aí E aí Tá tudo certo Ah É o primeiro a ser destruído Tem que ver Tá Você tem que ver esse garim Tem que virar para cá Quase, hein? Boa Muito bem, pessoal Vamos abandonar o navio Mas conseguiremos O que queremos depois de eliminar a capitã devia a truque Derrotem a capitã Olha Parece que o Shog Descubriu participar da direção Ah, nem ferrando, cara Murtação 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 na sessão Vocês poderão ser sacrificados Bom, Carol A era do Shog E não tem perdão Verdade, Bob Eu aposto que estão pensando Ainda bem que compramos esses outros assentos Preparem os canhões Tudo bem Agora não entendi O que eu tenho que fazer Achei que ia começar Todo mundo a andar Esse daqui piorou, né? Eu acho que ela pode confirmar Não pode Que ela tomou essa missa de Jesus Bora Você sai daqui Você Bola Não tem r gravity Você vai ver Ela tem Boa, 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 boa Caraca, eu acho que vai ficar rolando Boa, boa, boa 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 Boa Boa, 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 boa, boa 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 Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa boa Boa, boa, boa Boa, 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 Ah, tua boca de novo, nossa. Já não tem o time, cara, isso que eu tô ali no confusão. É a segunda vez que isso me acontece, né? Pode vir pra cá, você pra cá, você pra cá e você aqui, ó. Boa! Pode, agora vai, hein? Não foi ainda, né? Agora me deixa que eu ir pra os ente do jogador, que não vai. De novo, cara, eu não aguento pra lá, isso que vai começar a se tornar chato. Manual, só quero nessa gente aí. Quando eu consigo chegar, eu vou dar uma força aqui. É, você vai permanecer aí, tá sofrendo. Você não sabe porque você tá sendo louco, né? Logo, logo, não compensa. Mais um. Ah, bom, a boca não chove novamente. Você quer me pegar, vem pegar então. Aí, cara, não aguento mais químico insuportável. Derrota ele, vovô, vai. É os últimos, galera. E aí. Chega. Boa! Certo, vovô, você vem comigo? De novo, não! Não, não! Por favor, vocês! Eu não vejo como aquele pequeno snot bag é capaz de te ajudar a você encontrar um olho no olho. Hum? Oh, é certo, você não pode ver com seus pequenos, pequenos olhos. Só be quieto por um segundo. O que? 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 Fist! Ok, foi que foi... Just... Gross... O que? O que? O que? O que? O que? No, não... O que? O que é com você e cria? Não, estou tentando de ver. Estou tentando de ver. Eu estou tentando de ver. Just... Só que não. Não, não. Não, não. Só calma o outro. Não, não. Oh, eu vejo. Bem, boa sorte com isso. Não, não. Quest? Vamos lá, replay. Você não vai deixar toda aquela carne ir à waste, não é? Isso é bom. Cara... Hardcore, hein? Muito hardcore. Agora o meu problema é como eu vou sair daqui, gente. Na moral mesmo, hein? Vem aqui e... Não, não toquei. Não toquei não, tá? Mas é isso, galera. É... Para todos os itens não caírem novamente, eu vou fazer essa luta aqui em off, né? Nem tem mais, galera. É isso. E aí, se gostaram do vídeo, já sabe, deixa seu like nele. Se inscreve no canal, deixa muito comentário. Nos encontramos com o próximo vídeo do nosso Pit People. Até a próxima, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.